Este é Dijavã do Nascimento Santos, ele foi pego por populares após ter roubado um iPhone de uma vítima aqui no município de Tailândia. Para assaltar sua vítima, Dijavã usou esta arma de fabricação caseira, mas o que Dijavã não sabia era que seria pego por populares e que a reação seria das piores para Dijavã, que foi espancado pelos populares até a chegada da polícia. Dijavã só foi salvo das mãos dos populares porque a guarnição da ROCAM ao comando do Sargento Euclides estava em ronda pela área, quando foi avisada sobre a situação. Nós estávamos em patrulhamento ali em Vila Macarrão, Fátima 1 e 2, e ao passar por uma travessa, Nós fomos acionados que tinha um elemento que foi segurado pela população e estavam já dando uma surra nele. Nós chegamos lá, na verdade nós salvamos ele, porque se demorasse mais tempo, talvez tivesse até um linchamento ali. Aí com isso foi identificado com ele que estava portando uma arma caseira e o iPhone que ele tinha roubado há pouco tempo de uma vítima, a bicicleta, e ele estava no chão, foi algemado, foi pedido apoio da nossa VTR e conduzido aqui até a delegacia para os procedimentos cabíveis. Eram por volta de 9 da noite, quando o caso aconteceu no bairro de Fátima 2. A população informou para a polícia que a Djavan havia cometido vários assaltos na cidade. Tem isso aí, que ele foi preso por tráfico, inclusive tem várias vítimas aqui, já que ele está roubando todos esses dias só celulares, com essa arma caseira. E avisar aí que, enquanto a população fica em casa, nós estamos na rua, protegendo, guardando, fazendo o nosso serviço incansavelmente. Então foi numa dessas patrulhas, na chuva, inclusive estava chovendo, nós conseguimos êxito com essa ocorrência. Quando a polícia chegou ao local, o acusado foi encontrado jogado ao chão e bastante machucado. Djavan foi conduzido para Depol, onde falou apenas que não deu certo e caiu. Não tem nada a falar sobre a questão disso aí? Mano, não tenho nada a falar não, perdi e pronto, perdi e pronto. Não deu certo, né? Não deu certo dessa vez, tá ligado? Lamentável, né? Nada a declarar então, ele disse que perdeu. A polícia então vai conduzindo ele para a delegacia. De acordo com as informações, ele estava realizando assaltos aqui, tomou de assalto um celular. Enfim, agora ele está aqui, na delegacia de polícia de Tailândia, onde vai ser tomadas as providências. Além do iPhone e a arma, uma bicicleta usada no assalto foi apresentada na delegacia de polícia de Tailândia para os procedimentos cabíveis. Nós vamos sair para guardar as pessoas que estão nas suas casas, né? Promovendo segurança, tranquilidade. Esse é o nosso papel. Enquanto as pessoas ficam em casa, nós estamos nas ruas fazendo patrulhamento, caçando, para jogar na cadeia esses indivíduos que ainda ficam roubando e amedrotando a população. Música Música